Fala galerinha, tudo bem? Continuando o nosso vlog aqui da nossa maravilhosa Defender Hoje ela não vai aparecer tanto, vai aparecer mais detalhes técnicos do que a gente tá fazendo aqui E eu vou mostrar pra vocês, isso não tem nada a ver com o canal, mas o pessoal curtiu, então vamos proceder Deixa eu mostrar aqui, peraí Fazia tempo que eu não me empolgava tanto pra uma coisa, você sabe que eu gosto de modificar tudo, né? Vou dar uma passada aqui nas peças, ok? Isso aqui tudo, que vocês estão vendo, vai para Defender Esse aqui, não, esse aqui também, de vez em quando First things first Esse aqui não é o para-choque, seria a grade dianteira dela A gente importou a grade da Khan Ok, eu vou botar alguns links ali embaixo pra quem estiver interessado em saber de peças e afins E isso aqui vai ser pintado de branco também Vai ter um detalhe preto e um detalhe vermelhinho aqui, só pra dar um charme, ok? Dentro do carro, como eu já tinha falado, ia ser tudo preto, né? Só vai ser all black, all black com alguns detalhes em cromado em alumínio Agora, olhem isso aqui, meu Deus Isso aqui é a direção que a gente mandou fazer com a logo personalizada do Habit Aqui atrás tem mais uns acessórios, que é o suporte dela Novinho, sério, isso aqui pra mim é a coisa mais maravilhosa do planeta Aqui a gente vai trocar o painel por esse de alumínio, ok? Bem mais atual, que é o nosso painel, essa parte aqui está bem detonada Esse aqui é o suporte ali de trás da parte do velocímetro Isso aqui é um sensor de nível que a gente vai colocar Vai ter uma parte mais elétrica no painel, que depois, nos futuros vídeos, vocês vão ver E aqui com umas grades personalizadas também, que é do capô, ok? Esse aqui também com o coelhinho personalizado Não vai ter coelho tão grande assim, mas vai aparecer alguns detalhes Essa parte aqui, ela vai aqui no meio dessa grade aqui Que vai em cima do capô, um de cada lado do capô, onde pode pisar Só que isso aqui ficou tão bonito que dá até, tipo, pena pra pisar Isso aqui é aquela manta acústica que vai dentro do capô Talvez vá por dentro dos bancos também pra diminuir o barulho do motor Esse daqui é a grade traseira Ok, a gente vai colocar Por enquanto vai ficar sem esses kits aqui de botar diesel ou água Porque é bem fácil de tirar eles Então, não sei se eu vou deixar isso aqui exatamente o tempo todo Mas a grade vai estar Ou talvez seja uma grade de alumínio Porque o cara que faz aquelas grades ali Agora tá fazendo essas aqui também E são muito, muito lindas Aqui eu comprei o painel dela de fibra Porque o painel do carro que tá lá tá meio detonado Só que... Eu achei esse painel meio vagabundo Então não sei se ele vai entrar Porque o nosso painel, lá depois eu olhei melhor Ele não tá tão detonado Terei que trocar o forro de couro dele Ah, isso aqui é divertidíssimo Isso aqui vai ser os botões de LED A gente importou isso aqui pelo eBay Uns botõezinhos Tem carregador de USB aqui A gente não sabe em que parte do painel a gente vai colocar isso Mas vai ficar bem... Rapid, né? Tipo, quando ligar um LED A gente liga esse daqui Daí, tipo, vai cegar todo mundo Não sei se eu podia falar isso Ah, isso aqui é o tanque de água novo Com medidor visível Ah, isso daqui é uma das coisas mais legais Isso aqui é um painel Uma central multimídia Ok? E ela vai aqui Só que vocês podem ver Que ela é bem maior E aqui Esse aqui é uma multimídia diferente Ela tem um braço Aqui por dentro Ok? Que bota ela pra fora dessa parte Ele fica, tipo, aqui Como se fosse o painel do Tesla Esses botões aqui Ou a gente vai deixar eles escondidos atrás Ou a gente vai trocar de lugar Depois Eu não sei ainda Mas, tipo, isso aqui tudo vai ser um painel fechado Bem irado E depois vai ter um outro painel ainda Em cima De LED Deixa eu ver se faltou alguma coisa Por enquanto não Queria agradecer muito a indicação de vocês Do Serial Trippers Tipo, tô decupando Olhando todos os vídeos Pra defender ficar melhor ainda E depois vai vir a parte mecânica Tudo que eu decidi fazer Essas partes estéticas Principalmente o exterior primeiro E tô muito empolgado Dá uma olhadinha como é que ela tá ficando Comentem aí o que vocês acharam Da nossa dobrô com esteroides E até o próximo vídeo Valeu É nóis I ain't here for the money I ain't here for the fame Though it might be nice to Own a jet plane I'ma do it all for you Come along you see it's true But the world is pretty cold Em And Tinta Out Miss 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 Obrigado.